Música 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 Yeah, ok Yeah, yeah A gente vai tomar o cu Não pula no bloco minha glock te fura Calça da DJ ou cinto da Meduso Flash no dente meu brilho te ofusca Roubei com seu drip e levei sua blusa Na capa da Forbes eu tava de diesel Não mente pra mim, beat, eu nunca sinto Eu só me importo com a fend no cinto Se é assunto foguinho, eu fico faminto Ravage na pinta e coach no cinto Salsi no bolso, eu tô muito flex De bad bitch na cama tem cinco Tô tipo o Borges, tô puto, tô make Não uso coach, uso minha marca Tá com desconto, cê pode comprar A sua amiga virou minha janta Vão sim, posso te ligar Se eu pular no bloco, minha druga te mata Não tô rindo, olha pra minha cara Tô muito nervoso, chapado de canto Cê brota na frente, minha tropa te espara Minha glitch dispara, te fura, te fura Um oito sai do seu filho, é da puta Se tentar com a gang, minha tropa te pula Duas putas chupando, vai filha da puta Draco e Slow apontando pra sua cara Brota na minha frente, a minha tropa te amassa Passei na lacoste e levei a loja inteira Ela me chupando todo dia, sexta-feira Se eu pular no bloco, minha druga te mata Não tô rindo, olha pra minha cara Tô muito nervoso, chapado de canto Cê brota na frente, minha tropa dispara Minha glitch dispara, te fura, te fura Um oito sai do seu filho, é da puta Se tentar com a gang, minha tropa te pula Duas putas chupando, vai filha da puta Não pula no bloco, minha glock te fura Calça da DJ, o cinto da medusa Flash no dente, meu brilho te ofusca Roubei com seu drip e levei sua blusa Na capa da Forbes, eu tava de diesel Não mente pra mim, beat, eu nunca sinto Eu só me importo com a Fendi no cinto Se o assunto for grana, eu fico faminto Revenge na pinta e coach no cinto Salse no bolso, eu tô muito flex De bad beat na cama tem cinco Tô tipo o Borges, tô puto, tô make Não uso coach, eu uso minha marca Tá com desconto, cê pode comprar A sua amiga virou minha janta Avance, posso te ligar